Atuação, partimos para outra atuação aqui do nosso Somos Portugal, Joana Dark, no palco do Somos Portugal. Atuação, partimos para outra atuação aqui do nosso Somos Portugal. Atuação, partimos para outra atuação aqui do nosso Somos Portugal. Atuação, partimos para outra atuação aqui do nosso Somos Portugal. O teu olhar me prende, é cheio de doçura. Meu coração surrente, levas-me à loucura. Quero pôr-me em ti nos teus baixos, pôr-me em teus braços, pôr-tei. As tentas dos meus desbaixos, aqui vou enlouquecer. Sou Joana e quero passar. Solte-me em ti nos teus baixos, pôr-tei. As tentas dos meus desbaixos, pôr-tei. As tentas dos meus desbaixos. Tchau, tchau.